Sejam bem-vindos! Vamos falar um pouco sobre a suspensão dos pagamentos dos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS e outras pessoas que poderão ser beneficiadas com esta suspensão. É comum se ouvir dizer que isso poderia quebrar bancos e financeiras. Para se ter uma ideia, o Banco do Brasil, que foi o primeiro banco a funcionar no nosso país, ele foi criado por um alvará de Dom João VI. Na época, Dom João VI ainda era príncipe regente aqui no Brasil. A família real tinha fugido da Europa por conta de medo da invasão de Napoleão Bonaparte em Portugal. Nesta vinda da família real para o Brasil, em 1808, o príncipe regente, como falamos, era o futuro Dom João VI, que era pai de Dom Pedro I, avô de Dom Pedro II e bisavô da princesa Isabel, a que assinou a Lei Áurea, a lei que abolia a escravidão no país. Vejam que, no dia 12 de outubro de 1808, através de um alvará do então, à época, príncipe regente Dom João, foi criado o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil tem mais de 200 anos de fundação, 212 anos. Então, vejam que é uma instituição sólida, antiga. O ano passado, 2019, a empresa que teve mais lucro no país foi um banco. Agora, em 2020, vejam bem, bancos lucram 15,6 bilhões de reais só no terceiro trimestre de 2020. O terceiro trimestre compreende os meses de julho, agosto e setembro. Em três meses, os cinco maiores bancos deste país lucraram 15,6 bilhões de reais. E o governo federal ainda havia injetado, colocado à disposição desses bancos, 1,3 trilhão de reais. Mais 10 bilhões para as maquininhas. Então, dizer que vai quebrar é brincadeira. Tem aí já pessoas ou donos de canais de financeiras, dizendo que é bom para o cidadão fazer a repactuação. Ele fala como se fosse uma suspensão dos pagamentos, coisa que não é. Há uma diferença muito grande entre suspensão dos pagamentos e carência para o pagamento. A carência existe para os novos contratos, ou para aqueles contratos que tiveram repactuação, mais lucro para os bancos. Vamos dar um exemplo bem simples. Um cidadão que tem um empréstimo em determinado banco, para ser pago em 60 meses, já pagou 10 meses, faltam 50 meses. Ele pode conseguir uma repactuação no banco, porém, para isso, o banco faz um novo contrato. Aquele contrato antigo, das 60 parcelas com aquele valor, morre. E é feito um novo pacto, por isso, repactuação. Um novo contrato com juros, correções. Tudo que aconteceu no primeiro contrato, acontecerão também no segundo contrato. Então, não é suspensão, é carência para pagamento. É o cidadão esperar 90 dias, que não são 120 dias, são 90 dias, para começar a pagar. Só que ele paga, e paga caro, para ter esses 90 dias de carência, não de suspensão. Vejam que, mesmo depois de todo este lucro que os bancos financeiros correspondentes bancários tiveram, com a liberação da margem dos 5%, ainda querem pegar a repactuação, ou jogar, ou empurrar a repactuação de goela abaixo dos cidadãos, dos clientes, dos bancos. Ligam direto para a casa do cidadão, oferecendo este serviço. E donos de financeira, vem a público dizer que é bom para o cidadão. Não é bom de jeito nenhum. Isso é bom para o sistema financeiro. É um novo pacto. É tudo o que nós lutamos contra. Somos totalmente, radicalmente contra a repactuação. Porque os bancos já tiraram o seu lucro e foi alto. Mas dizem, o juro é em torno de 1,8%. Multiplique isso por 12, para fechar o ano, que dá 21,6. É um juro alto, para não ter perdas. Porque se o cidadão faz o empréstimo consignado, ele é descontado em folha. Quase não há, quase não há perdas, a não ser que o cidadão faleça, a não ser que ele morra. Então, é um juro alto. Poderia ser a metade disso, 0,8. E é mais ou menos 1,8%. O que acontece é que o sistema financeiro é um saco sem fundo. E os donos de financeira, que já lucraram tanto com a margem do 5%, viram agora este novo filão. O país está sofrendo o começo de uma recessão que vai ser prolongada. Em 2021 vai ser forte. Então, eles veem uma nova chance de ganhar dinheiro. Falamos aqui no Banco do Brasil, que foi fundado no dia 12 de outubro de 1808. E nunca, nenhum banco, deu a sua cota de sacrifício, de participação para o desenvolvimento deste país. Isso desde o descobrimento deste país, em 22 de abril de 1500. Nunca deram a sua cota de participação, de sacrifício. Agora, vem dizer que pode quebrar? Isso é uma grande brincadeira. Então, não aceite repactuação. Repactuação. Novo pacto. Novo contrato. Você pode fazer este novo contrato, mas não terá as prestações suspensas. Você terá uma carência para começar a pagar este novo contrato. Isso foi decidido no Conselho Nacional de Previdência Social, o CNPS, a época que saiu a indicação para a MP da margem dos 5%. Repactuação. Novo pacto. Só é bom para o sistema financeiro. É claro que, correspondente bancário, donos de financeiras, bancos, vão dizer que é bom para você. Ou você realmente acha que essas pessoas lutam pelos interesses dos idosos, dos aposentados e pensionistas. Eles lutam pelos próprios interesses. Então, diga não à repactuação. Hoje é domingo, dia 8 de novembro de 2020. Muito obrigado a todos. Hoje é domingo, dia 8 de novembro de 2020. Hoje é domingo, dia 8 de novembro de 2020. Hoje é domingo, dia 8 de novembro de 2020. Hoje é domingo, dia 8 de novembro de 2020. Hoje é domingo, dia 8 de novembro de 2020. A CIDADE NO BRASIL